Eu tinha que ter feito o CanService na minha moto, isso, né, com 100 mil quilômetros. Ela já tinha passado. Ela já estava com 140. Então, sei lá, alguma coisa assim meio espiritual, sabe? Assim que essa casa estava a 2 quilômetros da concessionária. E eu tinha andado no dia anterior, estava tudo legal a moto. Desse ponto até lá, essa moto começou com barulho. E aí, Cadão? Bem-vindo, cara, bem-vindo. Esse aqui é o Cadão, Cadão roda pra caramba aí, curte moto. Ô, Cadão, curte moto desde quando? Então, assim, eu curto desde os 12 anos, né? Apesar que eu fui ter minha moto assim com uns 16. É que eu tive um irmão que andou de moto menor de idade e ele teve vários acidentes. Então, ele queimou o filme em casa. Então, meu pai... Acabou com o rolê antes dos 18. Foi. Aí, eu acabei tendo uma moto também, pequenininha. E o comando de trans me pegou rápido. Depois eu fui ter moto com depois... Mas já ficou ali, esperando habilitar pra poder tirar a moto. Putz, eu era muito louco. Lia os jornais, as revistas que tinha especializados em moto, né? Então, era muito tarado por moto. Mas, e aí, você habilitou e qual foi a primeira moto que você pegou? Então, eu acabei pegando uma XL 250, né? Não saiu, né? É, 80 e pouco, 83. Isso, 83. Caraca, pegou o Xelão. E aí, você é de Ribeirão Preto, né? Isso. Você é nascido lá mesmo. Sou. Então, Ribeirão, o Xelão ia pra terra. Ia. Ia andar no mato. Isso. E aí, caralho. Brinquei bastante ali e tal, né? Aí, depois, fui tendo outras motos. Tive uma RD 350, né? Aquela 86. Aí, fui pras CBs 400, 450. Aí, eu cheguei a ter uma... Aí, tive uma CB 750 em 89. E aí, depois, eu acabei pegando uma Ninja. Mas foi pra esportiva. É, que era uma 86, né? Uma Ninja em 90, mais ou menos, era em 86. Só que foi a fase também que eu tava casado, né? Ninja 750. Não, era uma Ninja 1000. 1000? Ah, 1000. Que era daquelas importadas, que era 86. Tinha uma vermelha e tinha uma preta. Foi isso. Eu tive uma preta, né? Eita vida, cara. Foi um sonho também, aquelas coisas, né? Naquela época, ter Ninja era... Pô, nossa, cara. Tipo assim, né? Acho que meu pai fez uma partilha de bens lá, assim. Ele deu uma casa... Deu um imóvel pra casa da filha, assim, né? Que era pra tocar tua vida, né? Aham. Pra iniciar ali. Pô, falei, não, eu quero a moto. Não, tá aqui lá, vida, cara. É, teve isso, né? Depois a moto valia, cheio, o imóvel valia. Muito mais, né, cara. Mas na hora a emoção falou mais forte. Tem isso, né? Tem a vida, né? Que você quer levar. E naquela época... Pô, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Que... Pô, primeiro, né? A gente começou a conversa aí. Bem-vindo ao Localcast, o podcast do Los Condes. E a gente tá cada vez trazendo motociclistas aí do Brasil inteiro. Que tem uma história interessante pra contar. Vocês vão ver já já a história do Cadão. A maioria dos motociclistas começa do mesmo jeito, né? Fica olhando a moto, fica não sei o que. Vai comprando, né? Você fez essa linha toda. Já foi pro lado da esportiva. Mas, retomando o assunto, né? Na esportiva, você se empolgou ou continuou muito depois da ninja ou não? Então, não. Eu peguei a ninja. Foi uma fase do casado de novo. Veio os filhos. Eu acabei esfriando. Fui vendendo, né? Eu dei uma parada com o Moto, né? Aí depois, quando a família tava um pouquinho melhor, eu cheguei a ter uma... Uma Teneré 600, né? Uhum. E depois de um tempo também, assim, eu acabei ficando trabalhando muito, né? Assim... Até aquela fase da vida que a gente tem que ralar mesmo, né? E acabei também tendo, assim, um pouco de estresse, né? Assim, uma situação, né? Que eu não tinha lazer. Uhum. Só trabalho, trabalho. É, e tem projeto que também não deu certo. Você acabou se sentindo mal pago, sabe? Aquela coisa. Cara, tô me dedicando tanto e as coisas não tão acontecendo. Não vem a conta partida. É, e também, assim, a... E eu olhando em volta, pô, os amigos, um tinha uma moto de trilha, o outro tinha um cavalinho, sabe? Assim, tinha as coisas de lazer, que eu falei, pô, isso é importante pra vida da gente. Uhum. Aí, eu acabei, né? Tava em São Paulo até trabalhando, eu fui numa loja que... Eu vi em Ribeirão Preto uma moto, né? Uma Royal Star, né? Foi quando começou a vir aquelas motos custom, que era meio retrô, né? É, era. Uma moto bonita e tal, né? Pô, fiquei apaixonado e tava em São Paulo, fui numa loja e vi. Uhum. E cheguei a fechar negócio. Só que a... A profissional que tira a nota fiscal, a funcionária, ela tinha saído da loja, era seis horas da tarde. Entendeu? Aí, não fiz a compra. Só que, nisso, eu ia buscar ela uns dois, três dias depois, né? Fim de semana ali. Uhum. Você pegou, olhou, você chegou em uma Harley Davidson ou você só foi pesquisando? Não, fui pesquisando, vendo, sabe assim, acho que eu falei com uma pessoa, sabe assim, o nome bateu, era muito... Que daí vem aquela puta Harley, né, cara? Pô, era um negócio, assim, em 1986, eu tinha ido, como é que foi? Em 1996, eu tinha ido num congresso nos Estados Unidos e eu visitei uma loja da Harley. Então, aquilo ficou aquele sonho. Mas era distante pra aquilo. Mas eu fiquei sabendo que tinha no Brasil, sabe? Eu tava meio fora do motociclismo, eu queria um prazer, sabe? Aí, então, deu esse tempo de pensar, falei, pô, não, eu quero Harley. Pô, eu quero uma Harley, pô, já que é tipo Harley, vamos pegar Harley. E aquilo lá foi num ano, assim, 2000, né? Então, tinha poucas Harley no Brasil. Você veio pegar aqui em São Paulo, então? Isso, na ISO. Na ISO, né? Foi. E qual que você pegou? Então, eu peguei uma Eritage, né? É, Eritage, botão. Não, cara. Pô, tá, a vida. E aí, pegou a Eritage, 2000, era... Era 1450, foi aquele lançamento, né? É, 1450. Tá, eu tô em Cão, 88. É isso mesmo. Nossa, cara, motão, da hora, cara. E aí, de lá pra cá, de 2000 pra cá, foi só Harley, então? Ou você chegou a pegar alguma outra mão? Não, não, aí mergulhei, né? Assim, na Harley e tal. Depois, então, eu... Só que também a vida deu uma mexida, né? Eu tive uma... Era uma sociedade de quatro irmãos, rachou em dois a dois. Eu tive que vender os meus brinquedos, né? As moças que eu tinha. E eu tinha uma Harley muito customizada, né? Ela era uma shopper, né? Aquela lá, eu não consegui vender, né? Então, eu fiquei com ela e tal. E fui levando. E com o tempo, assim, a empresa foi... Melhorando? Foi melhorando e tal. Depois, eu comprei de novo, né? Eu tinha feito até uma promessa, assim, que eu não ia vender aquela Harley, sabe? Mas eu tive que vender, né? Ela teve uma proposta. É aquele momento da vida que não tem escolha, você tem que fazer, né? Isso. Dói no coração, mas tem que fazer, né? Aí eu vendi e... Depois eu até comprei uma Teneré 660, que eu tinha uma ideia de fazer uma viagem para o Chile, né? E a viagem acabou não saindo. Aí depois eu experimentei uma outra. E a minha mulher andou comigo na outra. Ela falou, essa moto eu quero. Só que junto com isso também, abriu-se a concessionária em Ribeirão Preto, né? E lá, mesmo eu tendo... Os amigos de Harley lá, eles eram poucos. E eles acabaram também se desunindo, né? E eu andava de Harley sozinho, entendeu? Não tinha com quem andar. Não, não tinha com quem andar. Tem isso, né? Os grupos são muito setorizados por marca e tal. E eu fiquei sem andar muito com a galera, sem ter a tribo, né? E quando eu vi a concessionária, eu fui curtindo muito aquilo, né? Tudo. Me apaixonando tudo mais pela marca que lá. E também é o seguinte, eu participei de alguns grupos, né? Tipo assim, grupos de serviço, associação comercial. Uma tour de Ribeirão. Isso, né? Lions, né? Eu acabei não me adaptando. Minha tribo era motociclismo, né? Então, ali que eu tinha tesão de ternizar. Ali você se achou. Eu me achei, então. Então, o bagulho foi um mergulho também, assim, de não ter lazer. E até, né? Eu tive muito lazer. Foi até demais pra ser terra do pão. Porque aí foi. Se empolga, né, cara? E empolguei. E viagem, cara? Assim, você começou o motociclismo, tudo foi pra Harley. Mas quando é que você começou a falar, pô, vou fazer uma viagem de moto. Quando é que você começou a fazer a primeira viagem, vamos dizer assim? Então, assim, bom, vai. Eu comecei a ter as viagens, né? Até pra fora do país. As viagens mais... Não, não, vamos dizer as primeiras suas. Então, assim, teve um momento também da vida que eu acabei... Eu fui morar no Nordeste. Então, fui morar em Fortaleza, né? E fechou-se a mudança, a moto não coube. Era ser Eritage. E um amigo falou, vai rodando. Pô, eu falei, caralho, tem 3.200 quilômetros. Aí, né, meti o louco e fui. Fui com a moto. Foi a primeira viagem longa tua? Isso, né? Por necessidade. Foi. E já curtiu? Foi. Foi viagem também de pernas grandes, né? De mil e tal. Eu sei que eu fiz 3.200 quilômetros em quase três dias, né? Caralho. Acordava, montava e... Chinelo, né? Saudade da família, né? Uhum. E a moto não foi bem? Foi. Foi legal. Então, foi bem. E aí, você falou, pô, esse negócio de viagem é bom, então? É, mas também não foi bem assim, não. Aí, o negócio parou um pouco, sabe? Assim, eu tive que, novamente, que investir na empresa, né? Então, eu fiquei muito preso e tal, né? Aí, quando veio a concessionária, né? A galera começou a ter... Fazer grandes viagens por ali. E tinha viagem que eu não conseguia sair, né? Quando entrou a concessionária, você já foi pro ROG ou você só ficava frequentando? Não, eu fui pro ROG. Já foi pro ROG direto? Foi da primeira turma, né? Uhum. Então, isso, né? Pelo fato de gostar muito da marca. Então, isso, né? Eu não tinha muitas qualidades, mas eu tinha muito amor. Então, aí... Aí, a galera ali começou. Então, ali nós começamos também a... A rodar, né? Assim, o pessoal... A turma lá do ROG de Ribeirão é estradeira mesmo? Curte a estrada? Tem. Tem uma galera, né? O pessoalzinho também tá mais devagar, né? Assim, mas teve um... Nós tínhamos um grupinho ali que chamava Six Speed. Pô, esse grupinho foi pra... Nós fomos pro Ushuaia em quatro dias e meio, sabe? Uns caras malucos. Não tinha turismo. Era rodar, né? Era rodar mesmo. Caraca, né? Então, nós fomos pro Ushuaia em quatro dias e meio. Fomos pro Machu Picchu. Fomos pro Otacama, né? Pô, rodamos bastante. Fomos pegar uma carreteira astral. Pô, era uma galera... Boa de roda, né? Era legal, né? Mas gostava da estrada mesmo. Eu gostava, né? Assim... Da pernada longa, da... Isso, né? E eu que falava, que eu corromava mais... Pô, meu, vamos fazer mais turismo. Quando a gente vinha aqui, não fizemos isso. Então, eu segurava pra gente curtir mais. Tentava segurar um pouco. E a galera queria pau. Bora pra estrada. Isso. E foi legal com essa turma. E depois também, né? Esse grupo foi saindo um, entrando outros. E nós... Eu fui pro... Acabei voltando pro Ushuaia, né? Com um amigo, né? Com dois amigos, né? Fomos pro Ushuaia. Eu sempre andando assim com um grupo, né? Era gostoso. E você foi pro Ushuaia de quê? De ultra? Fui de ultra. Fomos em três ultra, né? Isso no começo do ano passado, né? Aham. Aí foram pra lá... Isso. E aí do Ushuaia, você falou... Bom, você fez... Você fez... Vai de Machu Picchu pra baixo, você acabou fazendo... Do Peru ali pra baixo, você fez tudo. Foi. Foi com a dor, você não... Depois que você foi subir, né? Que a gente vai falar já. Isso. Mas até então, você tinha ido do Peru pra baixo ali, de Machu Picchu pra baixo, você tinha descido tudo. Isso. E aí, você... Putz, cara, eu vou falando, eu acho legal pra caramba. O cara é louco, velho. Porque é o seguinte, ele fez esse rolê todo, de repente, o que que deu um estalo? Deu os 5 e 15 anos da Harley, o que que você fez? Então, né? Assim, no 115 anos da Harley, há 5 anos atrás, assim, eu não consegui ir, mas eu já sonhava de chegar com a minha moto lá, sabe? Uns 2 anos antes. Há 7 anos eu já pensava em fazer essa viagem, de chegar rodando até Milwaukee, né? Estados Unidos, né? E de 5 em 5 anos tem essa festa. E em 2020, em 2023 agora, teve os 120 anos, né? E eu tinha um compromisso comigo de fazer isso, né? E foi uma brecha que deu na empresa que eu pude sair, né? Assim, falei, pô, eu vou. E eu contava pra todo mundo que eu queria fazer essa viagem, né? Não sei lá, quase que me comprometi, eu quero fazer. Falei, cara, se eu não for, vai ficar ruim pra mim. Vai ficar ruim pra mim. Aí, dando exemplo assim, né? O pessoal também me perguntou, pô, por que que você foi sozinho, né? Você andava sempre junto com os amigos, né? Falei, porra, em cima da hora, arrumar um cara, né? Quer dizer, te deu 5 minutos, você saiu quando? Então, é fim. Só explicar. É. Agora, pros 120 anos da Harley Davidson, o... Foi em julho. O Cadão, agora, que foi em julho, dia 8... 8... Não, não lembro o dia. É, essa data por aí. Mas a festa era em julho. O Cadão falou, cara, eu vou pra lá, eu vou passar em Milwaukee, eu vou estar na festa dos 120 anos e vou chegar com a minha moto lá. Aí, você pegou a tua moto, a Ultra, né? Isso. E você saiu daqui quando? Então, eu saí daqui no dia 30 de maio, duas horas da tarde. Sabe assim, eu tive um evento até no domingo, né? Que eu quis participar. Falei, pô, a minha data é pra sair agora. Eu tenho que sair agora, senão eu não vou chegar a tempo. E você preparou a moto, alguma coisa assim? Ou só fez uma revisão? Não, revisão, pneu novo, né? As coisinhas e tal. A moto era original, né? Que ano que era a tua moto? Ela era uma 2018. 2018, também de aniversário. M8, tudo. Estava com 113 mil quilômetros, né? Isso, né? Ah, ela já foi com 113? Foi. Caraca, o cara é louco, velho. Aí, você pegou e bora? É, isso, né? E eu tenho assim, os meus seguidores são os três grupos de WhatsApp que nós temos lá, que faz parte do ROG, né? Você foi se comunicando com eles. Isso, né? Então, eu comecei brincando. Eu falei, ó, partiu, Rio Branco, né? Então, assim, o meu sonho, né? Então, vai, cheguei em Rio Branco, né? Aí, eu entrei no... Você foi por dentro, então, Mato Grosso, Rondônia, Cruzou, tudo lá. Eu queria pegar menos aduana, sabe? Sim. É muito saco, né? É um saco. Então, eu falei, eu já entro direto no Peru, né? Isso. Aí, então, assim, o que tem de louco e o que tem de racional nisso, né? Assim, até Lima, eu já tinha ido com os amigos. Então, era um caminho que eu já conhecia também. Estava sob controle. Estava, né? Então, ali eu já conhecia. Então, isso. Aí, então, fui para o Rio Branco, assiste o Brasil, entrei no Chile. E eu fui me divertindo, né? Sim, né? Estava muito afim de me divertir, né? Assim, brincar. Sem estresse. Mas você dava pernada de quantos km por dia, mais ou menos? Então, eu estava andando bem. Era sempre acima de 800, né? Então, eu estava andando bem. Só que ali também, bom, teve... Aquele trecho é muito ruim de estrada, né? Ali, indo para o Rio Branco, é um lugar assim que... De Rondônia para cima fica ruim demais, não fica? Então, é por ali, né? Tem um cacual ali. Parece que eles vão... Tem uma usina ali que vai alagar tudo. Então, eles estão subindo a estrada. Então, praticamente, não tem estrada. É obra pura. É obra pura. É terra, caminhão molhando, sabe? Pareciga. É isso. Demais, hein? Sabe? Pareciga que com 30 minutos não passavam todos os carros. Caramba. Você ficava ali. Então, assim, eu falo assim, você ir de moto é uma coisa. Você ir de carro é loucura. Você vai ficar muito parado, né? Moto passa, né? Vai passando. Vai cortando também, né? As filas, né? Isso. E até então, a ultra perfeitinha, rodando bem, tudo tranquilo. Até você chegar no Peru, tudo subindo. Aí, do Peru, você entrou no Chile... Então, é que o Peru também teve muita coisa que acontecia ali. Os perrengues, né? Aham. Tem que contar os perrengues. É, tem que contar os perrengues. É, tem que contar os perrengues. Em Ibéria, um pouquinho antes de Maldonado, né? E eu falei, ah, legal, mas não sei se eu vou. Bom, só que eu era na estrada a festa. Falei, pô, então eu vou entrar, né? Eu vou entrar, vou ver. E eu já fui entrando com a outra. Os caras me franquearam a entrada e eu fui entrando. E estava tendo uma corrida de motocross lá. Pô, vida. Aí eu estacionei a moto ali, desci, conversei com o cara lá, com o organizador, né? E eu sei também, assim, que entre uma bateria e outra, não tem o que entreter o público, né? O pessoal fica esperando. É, fica ali e tal. Aí eu falei pro cara, ô, meu, deixa eu dar uma volta de outra aí dentro. Você tá brincando? Na pista? De motocross? É. Você é pelo louco, cara. Então, o cara, pô, deixou, achou, né? Engraçado, assim. Eu estava com uma jaqueta laranja, eu não sei. O pessoal me entendia como do motocross ali, sabe? Não sei lá. Porra, eu peguei a moto e fui, né? E ele falando no microfone, né? Um louco brasileiro, não sei o que. Porra, eu fui e fiz um pedacinho, né? E aquilo assim, eles jogam água, virou um cascalho aquilo, eu quase caí, né? Entendeu? Assim, eu fiz a voltinha e quase caí. Nossa, estamos falando de uma moda de 400 quilos, pô, né? 500 quilos, um pier, é, por aí. Com o mal ainda que estava. Com as bagagens todas, né? Então, com as bagagens todas, num lugar que os caras andam com um moda de 100 quilos, pô, né? Isso. Aí eu fiz aquela brinca, assim, né? Eu saí e tal, da largada, né? Que é uma reta. Fiz a subir pro primeiro salto. Começou a bater, eu quase perdi a moto. Só que ela parou em cima, ela parou em cima do salto, sabe assim? Naquele platô ali, né? Isso. Ela parou ali e ficou. E eu quase caí, o público gritando, aquela coisa, e parou ali, né? E tal, e, porra, aí parou, né? Não caí. O pessoal veio, empurrou, tirou a moto, né? Eu já estava cansado também, que fizemos força pra sair. Já deu, né? Já saí e tal. Já soltaram a bateria e tocou. Mas foi gravado isso pra uma pessoa e a pessoa me passou. Então eu tenho esse vídeo. Você tem esse vídeo? Muito divertido. Puta, você vai mandar pra mim? Vou. Cara, então, isso, e aí segue o jogo. Segue o jogo, né? Bom, aí no caminho, subindo, eu comecei a fazer uma reflexão. Pô, você tá falando comigo, né? Você tá ficando louco, meu? Pô, se você se machuca, se você quebra a moto, você vai comprometer toda a tua viagem? Acabou o rolê, né? Pô, caraca, né? E, pô, fui embora, né? Fui indo e tal, né? A moto quebrou ali o mata-cachorro. Tem um assodo, uma orelhinha que prende aquele mata-cachorro da frente. Ele quebrou ali, mas a moto foi embora, né? Falou, vai assim, vamos embora. Aí fui. Aí fui, aí entrei no Peru, fui seguindo. E aí também, assim, teve um momento que eu fui passar numa altitude, né? Já tava bem alto, só tava na cara, né? Puta, isso aí. Isso, e tinha um pedágio desativado, né? Eu escolhi uma cancela ali, né? Uma cancela pra passar. Isso, eu fui e tinha um buraco ali, meu. Era quase que uma... Era uma moreta, fio, sabe? Um buraco. Você tá brincando. Passou, ela bateu tudo. É, passou e bateu, né? E o turpeque abriu. Caiu mala, papel, roupa, aquelas coisas. Eu parei lá na frente, até filmei o buraco, tudo. Voltei, amarrei a tampa que saiu tudo, voltei no lugar, amarrei com os esticos e tudo. E fui embora, né? Aí, no dia seguinte, e é o seguinte, assim, né? Eu cheguei já de noite lá, até porque falava 200 quilômetros pra você chegar. Só que falava 4 horas. Falei, não é possível, né? 200 quilômetros e ia dar 4 horas mesmo. Dava, até mais, né? 4 horas, 4 horas. Cidadezinha. Cheguei no frio, aquele zigue-zague, aquela cordilheira toda. Aí eu cheguei, e eu sei também que cordilheira, à noite, se o cara ficar ali ao relento, ali, o cara morre, né? Morre e tal. Isso. Da hipotermia ali, não tem jeito. Beleza, eu cheguei bem lá, né? Tudo bem. No dia seguinte... Chegou que hora? Eu cheguei lá, umas 8, 9 horas, estava escuro, estava esquisito. Foi esquisito, né? E era, puta, você estava outono pra inverno já, então quer dizer, já estava friozinho lá. Isso. Já estava frio. Estava um pouquinho, estava bem frio de novo. No dia seguinte, eu peguei e fui, né? Indo embora, caminho de Lima, né? Linhas de Nazca, né? E a moto começou a bater tal, né? Putz, o que é isso? E tal, assim, parei o pneu murcho. Fudeu, hein? Aí, passou um caminhão, me ajudou. O cara tem até o, né? Como é que fala? Ele tem compressor com os caminhões, né? Tem o compressorzinho ali. Foi lá, colocou e falou, ô, o pneu está fora da roda, meu. Puta, fogueu, hein? Aí, fiquei ali. Aí, parei uma caminhonete. Esse cara chamava Edson, né? Ele tomava conta das linhas de transmissões, né? Aquelas coisas ali, tal. Ele ficava rodando aquele trecho, né? Ele com o cunhado dele, né? E ele era motociclista, até mais do motocross, né? E ele ficou ali comigo, tal. Putz, o cara foi um anjo da guarda. Tomou minhas dores, meu. Falou, vou resolver o teu problema. E nós ficamos ali das 10 horas da manhã. Putz, ele tentando arrumar um guincho, né? Que chama grua. Grua. É, e ele não conseguia, né? Assim, que os caras não acreditavam. Se o cara fosse lá, você não estava, sabe? Ficou aquele jogo. Caraca. E não tinha um sol, não tinha uma sombra ali no lugar, né? Solzão batendo. É, tava ali. E aí, ele conseguiu ajeitar uns amigos dele, né? Veio um caminhão, um caminhão, né? Assim, pequeno, quer dizer, um caminhão. Com as pranchas lá, tal. Isso, quatro horas da tarde. Colocamos a moto em cima. Voltamos pra cidade, né? Púquio, né? E lá também eu fiquei muito cismado de tentar arrumá-la ali. Falei, putz, eu vou levar essa moto pra concessionária em Lima. Putz, ele me arrumou um outro caminhão, sabe? Putz, levou pra Lima. Me levou pra Lima, né? Negociou tudo por mim. Putz, tudo um jogo bacana. Cara peruano mesmo. É. Brother, né? Mas isso daí ficou super brother. Porra. E isso, né? E no dia seguinte, embarquei com o caminhão lá, que leva fruta, mas tava vazio, né? Acho que ele ia buscar fruta. E junto lá com o caminhão, né? Tinha o Jaimito, que era o motorista, né? Tinha o filho dele, tinha o Efraim do lado ali. Pô, aquilo já foi divertido. Já tá legal, né? Foi uma aventura, né? Foi. Aí chegamos em Lima. Lá foi das 11 horas da manhã até as 5 horas da manhã do outro dia, né? Dentro do caminhão, né? Dormimos um pouquinho e tal. E chegou lá, esse caminhão grande não entrava no centro. Então teve que passar pra um outro caminhão menorzinho. Aí foi. Aí chegamos na concessionária. A concessionária tinha sido descredenciada. Ah, não. Então eu falei, e agora? Mas os mecânicos tomaram também. Eles ficaram com dó de mim ali e pegaram pra fazer o serviço, né? Aham. E os caras pegaram. Iam desamassar a roda, tudo, né? Amassou tua roda. Amassou. E eles iam trocar o pneu, né? Só que não tinha pneu. E aquele pneu que tava ali, ele rodou uns 8 a 10 quilômetros fora da roda, sabe? Que eu fiquei... É como eu. Eu falei, porra. E não tinha pneu. Então ficou aquela história, pedindo socorro, pedindo suporte pra Ribeirão, né? Pra concessionária e tudo. O pessoal falou, pô, vai até Bogotá buscar esse pneu. Vai te moldar, sabe? Fazer um jogo assim de chegar. Mas eu ia perder ali um mínimo uns 3 dias, né? Um jogo ali. E os caras desamassaram a roda, puseram o pneu e funcionou tudo, meu. Puta, sabe? Falei, ah, vou seguir. É, mas assim, pô, quase chorei. Porque eu vi a viagem quase parada, não é isso? Aham. E, então, teve um amigo meu que ele foi até Bogotá. Na verdade, ele foi até Lima. Ele foi até Lima, deixou a moto, voltou pro Brasil. Depois de Lima, ele pegou e foi seguindo, sabe? Então ele teve isso, né? E eu falei, pô, acho que parou. Vou ter que parar aqui, ferrou, né? Não vou ter pneu se não arrumar a moto. E quando eu vi aquela moto em pé, tava até limpinho. Porra, eu chorei, cara. Ah, é, é emocionante. Falei, pô, meu sonho vai continuar, né? Aham. Porra, eu peguei e aí fui subindo, né? Pé de Lima ali, cheguei em Lima. Tava em Lima, aí fui. E aí fui embora. Fui pro Equador, fui subindo. Aí fui pro... Fui pra Colômbia, né? Aham. E isso daqui é uma história de um velho maluco, né? Que não fala nem inglês, nem espanhol. Aprendeu espanhol na viagem. Isso. E com um celular com Waze, né? Com chip brasileiro. Foi tomando pelo louco. Você foi todo errado, né? Isso. Planejou nada. Não, porque eu sabia que não dá pra planejar. Cada do ano é uma coisa, né? Até Lima eu conhecia, dali pra cima eu ia seguindo, né? E tinha assim, um amigo que fez a viagem, ele foi me dando umas dicas. Ele falou, vou te dando as dicas de acordo com o que você vai precisando. Me chama na hora que você tiver o lugar. É, isso. Ele foi, né? Fomos conversando. E eu fui fazendo essa viagem, contando esse relato pra galera dos três grupos de WhatsApp lá, né? Então aquilo ficou... Pô, virou, o cara tava me seguindo. Só esperando você dar o relatório do dia, né, Ricardo? Pô, tava decidindo. Vamos ver o que o Cadão tá fazendo agora. Foi, então foi, né? Fui subindo e tal. Mas aí foi de boa. Ecuador, Venezuela... Na verdade, assim, da Colômbia pra cima tem o Estreito de Darien. E lá não passa, não passa nada ali, né? Os Estados Unidos não querem que faça estrada, tem a FARC, traficantes, então não passa. Não tem caminho ali. Entendi. E aí, ou você vai até Cartagena e embarca de navio, ou você vai até Bogotá e embarca por avião de carga, e você pega um voo de carreira e vai no canal do Panamá. E tudo isso é 100 quilômetros, só 100 quilômetros. Pra 100 quilômetros? 100 quilômetros, tudo essa operação e tal. Com o seu preço lá de 1.200 pra mandar moto. Você paga ali, sei lá, eu acabei pagando até caro, porque eu comprei em cima da hora, né, a passagem e tal. Mas 500 dólares pra lá. É, porque daí o cara abusa, é, normal, né? Comprei em cima da hora. A companhia aérea faz isso em qualquer lugar do mundo, né, cara? Não tem jeito. Aí você manda uma moto de avião, então foi. Até o Panamá. Isso, né? E depois você ainda tem que passar o canal do Panamá. Não, já caí do lado de lá, assim, né? Praticamente, né? Ah, tá. Aí fui lá, retirei a moto de manhã, né? Só que isso levou 4 dias, né? 4 dias? É. E eu fiquei... Aí nós já estamos falando que você já está em que dia do mês aí? Você já está no... Então, puta, é... Eu não lembro direito. A data que eu lembro é que é o seguinte, que com um mês eu já estava nos Estados Unidos. Isso é uma data que eu lembro, sabe assim? Pô, em um mês você chegou. Foi. Pô, foi bem. Então eu fui. Aí comecei a subir, né? Na América do Sul não deu mais nada de B.O. para você, então? Não teve uns B.O. também, assim, né? Uma coisinha para ser relatada, né? Para servir de... Mas nada grave. O mais grave foi o pneu mesmo. Foi, né? Isso. Então foi. Aí, na Guatemala, assim... Então eu fui subindo, né? Na Costa Rica, eu vim dirigindo meio vida bandida, sabe? Assim, não respeitava faixa, não respeitava acostamento. Eu queria ter que... Moto no calor, meu. Uma moto dessa você tem que andar mesmo. Você é frita, né? Você cozinha. Porra. Então eu fui seguindo. E lá em Costa Rica, assim, eu queria fazer a mesma coisa. Então, puta, naquela... Eu fui parado três vezes pela polícia, assim, e tomava o dinheirinho, sabe? Porra, aquilo foi me incomodando, foi me irritando, sabe? Fala, cara, vamos dar certinho para ver agora. Não é assim, né? Na verdade, não foi isso que eu pensei. Eu fiquei muito irritado, sabe? Aí eu... E o pessoal é o seguinte, eles te param, pedem a carta, eles falam que é o seguinte, fala no hotel que você está que nós vamos enviar a tua carta para esse hotel. Irra, pô. Então é, é zica, para te tomar o dinheiro. Então, esses perrengues foram na... Mas eu estava errado, sabe? Se eu estivesse certinho, não teria sido... Não ia dar margem para o cara fazer isso. Isso, então foi, né? Então foi, era 15 dólares. Chegou um ponto aí que eu fiquei nervoso. Falei, pô, vou botar esse carro no guincho, filho. E vou cruzar esse país aqui no guincho, porque eu não aguento mais, né? Mas, então, foi isso. Mas passou. Passei. Na Guatemala, né? De Honduras, ali para Guatemala. Na Guatemala, eles não aceitam o documento brasileiro. Aquela... Ah, nem o impresso? Aquele impresso digital que você tem... Não serve para eles. Não serve, né? Eles falam que... Eles pensam que pode ser fácil fraudar, né? É uma folha, né? Mas a placa nossa é... Bom, Mercosul, Guatemala ou Mercosul? Isso. E eu sei que não... Foi quatro horas naquela do ano, né? E tal. Na verdade, eu consegui... Os caras me ajudando lá dentro, né? Ele conseguiu... Consegui fazer o cara baixar no computador lá da coisa... O aplicativo. O Detran São Paulo. Para ver que a moto estava. E nem sei se deu, sei lá. Sei que teve uma hora que o cara me liberou, sabe? O cara falou, pô, o cara não vai desistir, né? É. Só que eu também sei. Não pediu. Não. Eles colam um selo na tua moto, né? Entendi. Não foi isso, né? Aham. E eu sei também de um motorista de motorhome que ficou cinco dias lá e não passou. O cara voltou, sabe? Acabou com a viagem do cara, o sonho do cara. Foi. Aí eu fui seguindo, né? Fui seguindo e tal. E aí entrei no México, né? Só que no México também tem um procedimento lá. Você entra no México, eles te cobram 150 dólares. De taxa, mas eles te cobram 400 dólares. 400 dólares que você... Se você sair do México em uma semana, eles te devolvem. Porra, eu não... Sabe? Eu queria curtir um pouco o México. Pô, fiquei pensando. Pô, nada. Vou para Acapulco. Eu vou pular daquele penhasco. Sabe? Eu quero curtir um pouco. Pô, vou para Cancún, não é isso? Mas que esse negócio do dólar, não sei o que lá. E também a viagem que eu queria chegar na festa de Milwaukee. Pô, eu fui seguindo e saí do México com raça, né? Com uma semana mesmo. Até com menos. Foi com 3, 4 dias. E devolvem mesmo o dinheiro? Devolvem. Com 3, 4 dias eu saí. Eles passam o quê? No teu cartão de crédito e depois reembolsam? É, só que eu paguei em dinheiro para realmente ser ressarcido mais rápido. Entendi. Em dinheiro. Paguei aqui, eu pego lá. Ah, na saída eles já te dão de volta. Em dinheiro, funcionou. Eu saí de amigo que fez isso e depois ele fez isso e o sistema ficou 5 dias fora do ar. O cara perdeu dinheiro. Pô, caramba. Isso aí é azarado, cara. Isso aí é azarado para caramba. Pô, caramba. Aí entrei nos Estados Unidos, foi um sonho realizado, sabe? Entrar nos Estados Unidos. Entrei. E a entrada foi tranquila nos Estados Unidos? Foi, foi muito legal. Porque eu entrei, acho que é a moto ralho, eu não sei. Fui acompanhado com os caras. Tem que ver que coisa, que gentileza, top, né? Paga a taxinha ali, entrei, sabe? Muito legal. Tranquilo. Tranquilão. Melhor fronteira? Nem revistaram a moto. Não. Para mim foi legal. Eu fui por Matamoros, né? Eu fui subindo o Atlântico, que eu queria pegar a região central para ir para Milwaukee, que é perto de Chicago, né? Então foi São Antônio, Texas, isso, né? Pô, você passou nos lugares quentes, né? Nossa senhora, cara. Não, aí, e fui seguindo, né? Então, quer dizer, o México você cruzou já indo para o meio dele para poder subir para o sentido de Chicago. Não, não. Muito para o lado do leste. Muito beirando o Atlântico. Isso, você foi o Elistia, é para o lado de cá, né? Para ir. Para pegar o meio dos Estados Unidos, né? Em vez de você pegar na linha, vai, que seria lógico subir por Los Angeles ali, depois cruzar por dentro, não. Você já sai para o leste para entrar pelo Texas e aí você ir para Chicago, né? Isso. Tem que ter ido. Isso, né? Bom, ali, teve um momento ali que eu parei no hotel e fui medir o óleo da moto, né? Então, tirei, assim, a vareta, né? Isso já nos Estados Unidos. É. Estava ali perto, assim, em Santo Antônio, ali. Então, tirei a vareta. E aquilo pingando óleo, assim, eu coloquei no meio fio ali na guia, na calçada, né? E pus um pouco de óleo, tudo, e fui embora, né? Esqueceu. Foi. Andei umas 100 milhas, falei, putz, esqueci. 100 milhas? 100 milhas, né? Você não sentiu... Será que eu comecei a lembrar? Será que eu esqueci essa vareta, né? Falei, pô, não é possível que eu fiz isso, sabe? Aí, quando eu andei 100 milhas, aqui eu parei para olhar, sabe? Que andando você não consegue ver também, né? Sim, não dá. Aí eu parei, caraca, cadê a vareta, né? E a Civió tem uma varetinha diferente. É, é. Bonitinho, né? Aham. Aí, vi isso, falei, caraca, né, meu? Voltar, não vou, né? Vou ver uma concessionária aqui perto. Aham. Aí eu fui numa cidade que chama Texas Cana. Aham. Texas. Texar Cana. Aham. Aí eu parei lá na concessionária, o cara tinha a vareta normal, né? Pois, aí, o pneu estava mais ou menos, e quando fomos olhar o pneu, tinha uma taxinha dessas de escritório, sabe? Você está brincando, aquelas pequenininhas. Mas na borracha gorda. Aham. Mas o... Foda. Balançou. Vai, troca esse pneu, vai. Ah, já aproveitou. Aí você trocou o pneu. Aí troquei o pneu. Uhum. Trocou o óleo, tudo, né? Conjeitou tudo, né? E... Deu uma revisãozinha ali, né? E a noite eu fui num boteco country, né? Deixa eu te falar, Cadão. Deixa eu te falar, Cadão. Você rodou 100 milhas sem a tampa do óleo. Meu, a moto não acusou, perdeu pressão, nem nada. Ela tocou de boa. Foi. Não fez barulho, não fez nada. Não, tava tranquilo, assim, não vazou muito também, sabe? Não chegou a sujar muito, um pouquinho, sabe? Não foi. É, porque ele vai pro motor, ele deve começar a rodar. Naquele ali, não regurgitou muito por aquele... Puta sorte, velho. Puta sorte. Aí... Bom, vai, com a moto tudo certinho, varia. Aí fomos seguindo, né? E também eu ia curtindo e mostrando pros amigos, né? Na Colômbia, eu vi muito bar mexicano, que tinha até aquelas bandas, né? Mariachis. Top. Aquela banda top. Então, foi bem bacana, né? Fui curtindo. Aí lá eu peguei um bar counter, que também o pessoal dançando e tudo, né? Isso. Aí, eu já tava nos Estados Unidos, né? Cheguei em Milwaukee. Em Milwaukee, né, assim, eu já conhecia a cidade, que eu tinha ido na festa de 115 anos e de 110 também, né? Uhum. E de lá, eu... Eu cheguei lá dez dias antes. Falei, pô, e agora? O que eu vou fazer aqui? Eu já conheço a cidade, né? Se eu ficar aqui, a saudade vai se instalar, né? Sim, ficar muito tempo parado, a cabeça vazia, a oficina do diabo. Ainda não fala inglês, não quer ar de tanto, né? Aí, e disso eu vi, né, no nosso grupinho lá do WhatsApp, de um amigo mexicano que tinha ido em Nova York, né? E aí eu lembrei também daquele blogueiro lá, que faleceu com o cachorro lá, Churastei. O Churastei Chiragô lá. Isso, né? Com o fusquinho dele, né? Falei, pô, vou tirar uma foto lá no Times Square, né? Minha foto. É, pô, legal pra caralho. Aí você saiu de Milwaukee e foi pra Nova York. Fui, tava com 1.500 quilômetros ali, então eu fui pra lá, né? Tava, pra Nova York, tirei a foto. Nova York é muita compra, eu nem gosto, nem voltaria muito pra ali. Mas tem um boteco lá que é muito top, assim, um inferninho, né? Tem um pub lá que chama Café Uá. E nesse café toca um groove, né? Que é a discoteca dos Blacks, pô. Onde é que fica aí? Puta, eu sei se é Harley, é um canto muito bacana lá, sabe? E aí eu... E o C zero de inglês e entrando... Puta, eu comprei pela internet e fui, sabe? Sou ruim também de internet. Aí fui lá, comprei, fui nessa boate, tava top. Uma cantora, né? Negra, muito top, né? Fiz tudo o jogo ali. Aí voltei e no dia seguinte ainda eu quis voltar lá pra filmar mais um pouquinho. Que eu queria filmar a placa da moto, sabe? Ali e tal. Ah, você foi de moto ali também. Fui, né? E tal. E eu pegava os... Pegava os pedestres pra me filmar, que eu tava sozinho, né? Chamava... Vem pra falar. Videu, né? Viu, né? Espanhol, videu e tal. Os caras entendiam. Então foi legal, né? Passou um policial, ô meu, demora muito aí. Nossa. Falei na muvuca. Eles respeitam lá nos Estados Unidos ver o motociclista de Harley Davidson lá. O pessoal dá uma mural assim? Dá. Dá? Dá, dá. Você é querido lá. É bacana, né? Mesmo você sendo brasileiro, tudo vai de boa. Isso, top, né? Aí então eu voltei pra Milwaukee. Fiquei, curti a festa, que é muito legal, né? Tem aquela parede que é muito bacana, né? Que você... Voltou de Nova York pra Milwaukee, você pegou, conseguiu chegar na festa. É, tava dentro já marcando, né? Pra ir. Mas nisso passei por Cataratas do Niágara, né? Puta, eu curti aquele... Tá na muvuca ali, bacana. Aí fui pra Milwaukee, né? Tem a parede que é um grande evento ali, que a cidade inteira sai na rua pra saudar, né? A festa das motos ali e tal, né? Aí você passa, o pessoal põe a mão pra você dar o tapinha. Mas que legal. É emocionante, né? É o desfile de moto mesmo, as motos saem desfilando. Muita moto. É, 4 mil motos. É um bagulho do mundo inteiro, sabe? Então tem muita moto da polícia no começo. É tão legal você ver de fora quando você tá dentro, sabe? Pô, dentro deve ser emocionante. Cara, eu saí do Brasil. Pensa nisso. Caiu a tua ficha lá na hora? Foi legal, foi assim. Cara, eu saí do Brasil, eu tô aqui no desfile de 120 anos da Harley. Tô com a minha moto, que é mais legal, né, cara? E tô aqui junto com a galera participando de uma moto que querendo ou não a Harley desse é uma moto lendária, né, cara? Isso mesmo, uma icônia. Você fala, cara, eu tô... Você fez parte da história dos 120 anos da Harley, cara. Foi, né? Caiu, mas naquele momento caiu a ficha em você? Você tava envolvido, emocionado com a... Não, você tava ali. Dando exemplo também, né? Levei uma GoPro, mas eu não conseguia... O que eu filmava ali, eu não conseguia passar, sabe? A nuvem e tal, tudo aqui, eu acho que não sei até hoje, vai. Então o que eu fazia? Pra filmar alguma coisinha, eu punho às vezes a moto numa descida, num piloto automático a 40 por hora e tentava filmar com a mão direita, tá? Então teve tudo esse jogo, assim, né? Mas é isso, assim, que você fala de... Você fica também envolvido, né? Você tá ali, eu acho que até pra gravar é difícil, porque você fala, pô, se eu parar pra pensar em gravar o vídeo, eu não vou viver esse momento todo, né? Tem tudo isso, né? Você fala, pô, e agora? Grava o Oculto, né, cara? Eu também tinha prazer de passar pros amigos, tem, né? Porra, é da hora. Você mostrar pros caras e falar, porra, cara, onde é que eu tô, velho? Olha o que tá acontecendo, o que eu tô vivenciando aqui, né, cara? Porque é legal compartilhar, porque eu fico imaginando assim, pô, se não dá pra dividir a alegria da gente, que graça que tem, né, cara? Gostou você de poder dividir a alegria. Isso, né? E eu também acabo assim, fazendo uns textos, sabe? Então, eu acabei melhorando a minha escrita, né? Eu consigo retratar o que eu tô sentindo também, né? Só, né? É a minha visão, né? Sim, exatamente. O que você tá vivendo naquele momento, né, cara? Agora, pergunta. Em algum momento da viagem, até chegar a Milwaukee, chorou dentro do capacete? Então, né? Tem, né? Tem muita emoção, né? Você tem isso, né? Assim, teve, mas foi gostoso, sabe assim? Choro bom, não é? É, eu falo também assim, você convivir com a sua própria solidão, porque eu fui muito sozinho, né? Aí, Milwaukee, eu encontrei com dois amigos, que também matou a saudade de conversar, de ficar com a galera, né? Mas aquela coisa de você tá, pô, cara, querendo ou não, é um desafio pessoal muito foda, cara. Foi. Porque, cara, você tá sozinho, explorando países que você não conhece, você não vive a cultura, é um país diferente. Por mais que a gente fale, ah, mas Estados Unidos, América do Sul, aqui, todo mundo não é próximo, mas é uma outra cultura, é um outro modo de viver. E outra, você tá em cima de duas rodas ali, cara, enfrentando... É a adrenalina o tempo todo, né? É, o tempo inteiro. Um óleo que você pega, isso pode... Qualquer momento, você tá correndo o risco da hora que você acorda até a hora que você para a moto. É isso, né? E até quando você tá parado, porque você tá num lugar diferente, a gente não conhece a cultura, pode entrar em um lugar errado e passar por um aperto, né? Isso mesmo. Então, mas assim, teve um momento, assim, no meio da América Central lá, porque no começo, eu até falava assim, pô, essa aventura aqui, é um cara que pegou, ao invés de ele ir de carro, ele pegou uma moto e foi. Mas, na verdade, com um monte de perrengue que eu passei, as coisas, eu falei, pô, caraca, isso daqui... É diferente, né? Eu tive que ter, né? Tive que usar tudo a minha força, né? Força mental, cara. Tudo, minha força, a minha dedicação, a persistência, né? Tudo pra passar todas as coisas. Não parece que vem uma coisinha na tua cabeça e fala, pô, melhor você desistir, você não vai conseguir. Não vem um inimigo aqui dentro da cabeça, tem que sacanear, né, cara? Tem essa briga espiritual. Tem, porra, cara, porque vem o tempo inteiro, o cara fala, pô, velho, volta pra casa. É, teve isso, né, assim, e... Então, também, assim, o... Tinha os amigos que mandavam, aquilo ajuda, viu, sabe? Os amigos no grupo, na rede social, falaram, pô, vai, meu, toca, cada um, tamo com você, pô, aquilo ajuda, né? Nos momentos que você dava, pô. O cara, às vezes, ele fala, pô, só tô dando uma forcinha, não, aquilo lá tem um peso muito grande na hora que você tá... Quando eu tava, agora, indo pra Atacama mesmo, eu ligava pra Mariana no meio da viagem, assim, falei, eita, tudo bem. Ela chegava pra mim e falava assim, velho, o Flávio, aqui em casa tá tudo bem, fica tranquilo, segue a tua viagem, curte aí. Pô, parece que dá uma... Não dá uma tranquilidade, né? Um amigo que fala, pô, tô curtindo o rolê que vocês tão fazendo. Isso aí fala, pô, então, não, vou seguir, vou seguir, né? Até porque fazer essa produçãozinha toma tempo, não é isso? Pô, então, pô, levava um tempão pra fazer, pra juntar os áudios, fazer, pô, uma musiquinha, um precário aplicativo, né? Que você fazia ali, mas, pô, passava emoção, né? É. E o pessoal brincava comigo, porque também é o seguinte, às vezes eu pegava uma caminhonete, com o pessoal lá dentro, eu dava o meu celular pro cara me filmar, sabe? Porra, cara, pô, você é doido, Cadão. Ô, Cadão, você colocou isso no YouTube, não? Não pôs, né? Não? Não, mas eu tenho material, né, pra depois fazer uma produçãozinha. Se não, eu ia falar pra galera já, foi até do seu YouTube. No Instagram tem alguma coisa? Não, não. Caraca, você é ogro mesmo, hein, velho? Carburado, né? Carburadaço. Carburado e partida no pedal ainda, não tem nem partida elétrica ainda, caraca. Então, aí eu fiz isso, depois também teve uma serrinha lá que tinha, eu vi três motoqueiros em duas motos, né? Aí eu falei pro um deles da Garou, pô, meu, me filma aí na estrada. Pô, umas putas de umas tomadas bacanas, umas ação bacanas, umas imagens legais. Então, pô, o povo ia acordindo lá, e me zoando, Cadão, você é louco, era pra ter perdido o celular aí umas três vezes. Ah, se fosse que no Brasil você ia ficar sem fazer um tempo. Caraca. Então, assim, né, teve tudo esse lado. Aí tava em Milwaukee, né? Aham. Milwaukee, você participou da festa, tudo lá, e aí? Isso, aí deu na louca, assim, de Milwaukee, eu falei, pô, já que eu tô aqui, falei com a mulher, né? O Maria, né? Falei, ó, o que que eu faço? Eu volto agora pro Brasil, depois volto pra cá pra seguir a viagem, eu quero chegar no Alasca, eu sigo daqui, ela falou, né? Falou, não, já que você já tá aí, serve, vai, vai, que aqui tá tudo bem, né? Aí, então... Aquele empurrãozinho que você precisava, né? É. E também, né, assim, eu peguei, eu tava meio aloprado, já tava com muita saudade de casa, né? Sim, já tava lá no mês e tal, ali, tudo, né? Aí, eu peguei e fui cortando, né, da região ali de Chicago, ali, pro oeste, né? Pra chegar em Seattle, né? E passando no meio do Parque Yellowstone, lindo, né? É, meu, puta, aquilo lá é... parece que é televisão, 4K, 8K, sabe? Puta, aquela nitidez, pedra, com o rio azul, com o pigueiro verde, tudo, tudo aquilo, né? As cores fortes, né? Top, né? E contraste, né? Aí fui, mas eu também fui aloprado, sabe, assim? Porra, cheguei a fazer 1350 num dia. Você tava... É, aloprado. E, né, e no outro também, 1350, e no outro, 800 e pouco, né? Caraca, do outro. Três pernas, né? Foi, né? E tava lá, tava me sentindo invisível. Que nós manda aqui nos Estados Unidos, né? Que é meu, pô! Que é, que é, que por isso, caralho! E tava assim, né? Às vezes eu... Sentando o rio mesmo? Tava legal, tava legal, andando bem, sabe? Tinha caminhão que tava na esquerda, ele podava, não sei o que lá. Eu não esperava ele voltar, eu já podava pela direita. Já tava, pô! Eu tava... Porra, aí, tô lá, alegrão da vida lá, meu. Veio um dojão, meu. Novinho, da polícia, filho. Já piscou atrás do seu... Já veio piscando, já encostou, né? Puta, eu já parei bacaninha, sabe? Bem estacionadinha, assim. Parei, cara, já tirei, né? Olha lá, tirei o bonezinho, pô! É um velho, né? Vamos ver se tem uma moral aí, né, cara? Isso não tem dó de mim, assim. Aí o cara parou, e era um cara, assim, né? Um cara bem aparentado, né? E o cara rindo, educado. Falei, puta, esse cara vai me ferrar sorrindo. Aquele cara que vai rir... Isso, é. Vai me ferrar, e pegou a minha carteira de habilitação, foi no carro, ficou uns 20 minutos, meu. Puta, aí baixou a energia. Falei, puta, lá, fodeu. Aí você vê naquelas coisas, eu tô na corte marcial. Puta, eu já vou. Eu tinha comprado... E tem um esquema, assim, que pra você cruzar o Canadá, né, você... É um visto que leva cinco meses. Eu não fiz esse visto. Só que eu descobri nesse caminho, até que me animou muito, que é o seguinte, assim, se você entrar de avião e voltar por terrestre, ou de trem, ou de ônibus, depois você consegue entrar com a sua moto, sabe? Porque ele fica vigente, né? Você não deu saída, né? E, então, era essa a ideia. Então, eu tinha que chegar nesse ar, tava com a viagem marcada. Pegar um aviãozinho pra lá. É. Eu comecei, nesses 20 minutos, o cara passou lá, eu falei, puto, eu perdi até a minha viagem. Sabe quando que você começa a dar aquela embaçada, tudo, caralho? Aí, então, bom, aí o cara veio, me devolveu a carteira, tal, me mostrou no velocímetro que era 70 mil, eu tava 95, né? E eu queria filmar o cara, mas você também não sou louco, né? Não, você é louco. Não vou filmar o cara. Eu tentei depois assim, porque o meu celular ficava preso assim na moto, eu tentei pegar ele pelo selfie, sabe? Entendi. Peguei só um pouquinho. Esse cara acabou entrando num posto e eu também deveria ter entrado pra abastecer a moto que já tava, né? Mas ele te multou? Não. Só que ele fez um monte de anotação. Acho que se eu me pegasse de novo, ia dar BO. Ia dar BO. Me explicou, viu que era brasileiro, falei pra ele que cheguei até ali de moto sem nenhum problema com as autoridades, sabe? Ele deve ter puxado já pra saber na hora que ele ficou aqueles 20 minutos. Ele falou, deixa eu ver se ficar, já fez merda. Ficar aprontando aí. Isso, né? Aí, só que depois eu tive um perrengue pra chegar no posto, sabe? A gasolina tava no talho. Pane seca quase. Parada essa moto aqui, né? Puta, eu consegui chegar no posto, né? Devagarzinho. Caí, joguei a velocidade pra 60, né? Aí, cheguei num posto também e tal. E, né? Foi legal. Aí, cheguei em Seattle. Só que eu também fiz um negócio errado. Em vez de eu pegar um... Eu peguei um voo, assim, pro Canadá. Eu poderia ter pra Vancouver, só que o preço tava alto. Então, eu fui pra Calgary. E foi uma cidade que eu fui e eu não consegui curtir um turismo ali, né? Cidade não tinha nada de legal. Não tinha, mas eu entrava na internet. Não tinha disponibilidade pro passeio que eu queria. Sabe aquelas coisas? Procurei uma agência de turismo. Fui de Uber lá. Quando eu cheguei lá, a mulher falou eu não vou abrir hoje. Me falou, sabe? Assim, não deu nada certo. Fiquei por ali e não fiz muita coisa, né? E... Aí... E também fiz errado o seguinte. Eu comprei a viagem pra entrar de avião e voltar de avião. Aí eu descobri que não era assim, sabe? Você tinha que só comprar ida. Ida, né? E voltar de outra coisa, né? Aí eu acabei conseguindo mudar ela pra descer em Vancouver. Então eu fui pra Vancouver e lá eu peguei um... Também fiz tudo com o tempo marcado, assim. Tipo, duas horas. Eu tinha que sair do aeroporto e ir pro ponto de ônibus, né? Pra estação de ônibus. Pra voltar pra Seattle, né? Então foi dando certo, né? Porque eu chegando em Seattle nesse horário eu poderia dormir pra seguir o dia cedo, né? Se não eu ia chegar lá... Ia perder o rolê. É, ia chegar muito tarde, né? Chegar uma hora da manhã até achar o hotel. Então... Puta vida. Só perrengue, né? Só pressão, né? Mas você leva de bolso e fica nervoso? Não, você fica tenso, né? É, fica, né? Porque você fica... Você não consegue conversar muito. As coisas tem que ir dando certo, né? É. Se dá uma travada ali, você... Caraca, mas é... Mas é... É, história pra contar, né? Pô, história pra contar. Então aí você tava lá no meio do Vancouver, foi fazer os rolezinhos lá, e aí? É, na verdade ali eu fiquei muito pouco tempo, né? Sim, Vancouver. Aí voltei pra Seattle, né? É que você já tava na missão de pegar a moto e poder seguir, né? Isso, né? Uhum. Aí cheguei em Seattle, né? Assim... É... No... No... De noite. Uhum. E eu resolvi ficar um dia em Seattle. Uhum. Aí eu dei uma passeadinha. Tem uma rua. O americano, ele é... É muito genial de fazer umas coisas, os pontos turísticos, né? Tem a rua do chiclete, acredita? Você tá brincando? É. O cara... O pessoal ficava na porta do abalado e começaram a colar chiclete naquela parede. É a parede do chiclete. A parede... Virou um monstro aquele negócio. Só de chiclete mastigado. Só de chiclete. E aquilo lá virou um ponto turístico. Um monte de gente. Quase que... Pedindo licença pra... Sabe? Fazer uma foto, fazer um vídeo ali. Os caras são... Os caras sabem fazer... Conseguem qualquer coisa. Chiclete mastigado virou um ponto turístico. Na parede. Olha que louco. Puta, né? Os caras são fogo, velho. Não tem... E aí você foi ver a parede de chiclete, dormiu tudo e falou... Bora, bora pra lá. Bora pra lá. Saudade de casa. Estamos tocando. Isso. E... Aí eu consegui entrar no canal da Camó também. Foi uma puta vitória, sabe? Porra, deu aquela alegria, né? Porra, que deu certo, né? Naquela doana, né? Uhum. Puta, né? E... A famosa tranquila do Canadá também. Foi, né? Sabe assim, que eu pensei que ia embaçar. A moça... Tá tudo certo. Mas você não vai me perguntar mais nada? Querendo. É, não. Tá tudo certo. É isso. Fomos subindo, né? Subindo. Aí fui cruzando e tal. Aí eu seguia também... Existe um grupo lá que chama Rumo Norte, né? De WhatsApp. Inclusive tem um cara lá que chama Leandro, né? Pô, aquele cara ajuda todo mundo no grupo. Porque você precisa, você pede pro cara, sabe assim? E é um brasileiro, né? Que mora ali perto de São Francisco. O cara é muito bacana, né? Ele é um... Na verdade, ele é um anjo da guarda de todo mundo ali, né? Caraca, que legal. E esse grupo é legal. Muita gente que tá subindo pro Alasca, né? Mas eu sei que eu tava vindo. Eu vi que o pessoal tirou foto num lugar, sabe assim? Um amigo que também me dava umas dicas, deu. Eu sei que eu tava indo pra um caminho. E eu lembrei desse local. E o ex não conseguia pegar aquela cidade que eu queria, que chamava Stort. Eu não conseguia pegar aquilo. Não achava. Aí eu botei um destino mais pra frente. Aí eu acabei fazendo um jogo lá. Caí nessa cidade, né? Que chama Watson Lake. É a cidade das plaquinhas. É um bosque das plaquinhas. De placas. Então o pessoal coloca um monte de placa. Placa de carro, de moto, de... Placa de não sei do que. Tem tudo, sabe? Um negócio icônico pra quem tá subindo, sabe? Então eu deixei minha... Eu tinha uma plaquinha, né? Na moto ali, daquela do... A minha plaquinha do... Tipo o PHD. Falou tudo. Era o PHD, né? Aí eu falei, pô, já que tá aqui... Vou deixar ela aí. Tem o PHD aqui. Coloquei a minha plaquinha, deixei lá. E fui seguindo. E nesse local também, nessa cidade, quando eu cheguei assim, que tem o bosque, então eu fui direto pro hotel, né? Eu tinha andado bastante nesse dia, né? Aí fui pro hotel, eu tava meio triste, sabe? Assim, porque... Eu não tava conseguindo conversar com muita gente, sabe? Uhum. Eu tava meio baixo, né? Uhum. E eu encontrei ali com um grupo de brasileiros, né? Puta de saúde. Só que eu cheguei no cara assim, né? Cheguei brincando. Cara, do speak Spanish? Eu perguntava, né? Uhum. Do you speak Spanish? Pra saber se dava uma conversa. E eu já sabia que o cara era brasileiro. Uhum. Então eu meia que a galera, né? É uma turma de... Eles são de uma cidade do Rio Grande do Sul, né? Chama Maraú. Uhum. No Rio Grande do Sul. E eles têm uma equipe legal. Eu tava com seis motos Big Trail, né? Ah, isso. O pessoal de Big Trail. Isso. Tava subindo também. Também, né? Uhum. E eles tavam. Eles tinham uma caminhonete de apoio. E eles também tinham uma produção. Eles tinham um fotógrafo, cinegrafista, que filmava, mandava pra uma agência no Brasil, e os caras editavam e publicavam, sabe? Puta, ficou top, né? O esquema dos caras, né? E aí como eu ia sair com os caras, porque também você começa a chegar num ponto ali, que eu tava em... Eu tava em... Isso, eu tava numa cidade, né? Uhum. Do Alasca ali. Uhum. Isso daí é no Canadá, né? Uhum. Aí, é... Quando você começa a chegar lá pra cima, tem uns trechos ali que... 400 quilômetros sem posto. Urso, não sei o quê. Então, tem um monte de coisa assim, né? Você levou um galãozinho. Isso, né? Assim, né? E você não quer passar sozinho lá. E eu falei pro cara, ó, meu, eu quero ir com vocês. Posso ir com vocês, né? Os caras falaram, não, você tá junto, né? Pô, legal. Os caras Big Trail foram parceiros, então. Puta, foram, turma, legal. É um motociclista, né? Uhum. É um motociclista, é isso aí, um motociclista. É. Aí, né? Eu sei que eu cheguei numa cidade, né? Assim, né? Encontrei um brasileiro também, né? Que chama-se Osmar, né? Ele mora em Los Angeles. Uhum. E tá há 40 anos lá. Uhum. Ele é um cara aposentado que trabalhava como paisagismo. Ele também tava com a Big Trail, né? Uhum. E nós rodamos um dia junto. Só que depois eu falei pra ele, ô meu, eu quero encontrar os brasileiros e tal, né? Ele falou, eu vou ficar mais pra cá e tal, né? Então, aí, eu cheguei, né? Fiz tudo pra chegar em Fairbanks. Cheguei em Fairbanks. E em Fairbanks, assim, eu conversei com os caras e tal, eles falaram, ó, nós alugamos, não tinha hotel, né? Nós alugamos uma casa aqui, né? Aí eu fui lá e tal, né? Puta de uma mansão, né? No meio de um bosque lá, né? Pô, convidaram você pra ficar com ele? É, é assim. Mas é o seguinte, lá também, nessa mansão, tinha uns três quartos bons, né? Uhum. E iam chegar as esposas dele nesse ponto, né? Então, tinha uns quartos top pra caraca. Só que é o seguinte, tinha o quarto do solteiro, filho. Aquilo tinha quatro beliches, filho. Ah, aí já virou... Cueca pra tudo, olha, que cheiro de onça, né? Puta de vida, ave maria, cara. Tudo azedo aqui pra não ir de ontem. E os caras, assim, eles tinham, né? Tinha um close lá. Me deram um close. Pô, legal pra cara. Closezinho pequeno, colchãozinho no chão, né? Pô, então... Dormiu lá mesmo. Puta, eu dormi com os caras, né? Ficamos ali, praticamente duas noites, chegaram, né? As esposas, ficamos batendo papo. Pô, e a sensação tua? Pô, cara, cheguei no Alasca também. Tava, já tava feliz, né? E aí, enturmado aí, foi um finalzinho de rolê bacana, né? Finalzinho. Então, né? Aí, nesse ponto, assim, o pessoal, né? Tem uma cidade que chama Coldfoot, né? Que é pé frio, que fica a 400 quilômetros. Depois tem um ponto mais ao norte, que é Prudhoe Bay, né? Que fica... Você chega... Em Prudhoe Bay, você chega no Mar Ártico. É o ponto mais norte e tal. Inclusive, essa estrada só saiu porque... Ela anda junto com o gasoduto. Caraca. Do petróleo lá. Então, é uma estrada, assim, meio precária, né? Né? Isso. Só que eu tinha que ter feito o CanSers, na minha mão. Isso, né? Com 100 mil quilômetros. Ela tava com 100. Já tinha passado, já. Ela tava com 140. Então, sei lá, alguma coisa, assim, meio espiritual, sabe? Assim que... Essa casa tava a 2 quilômetros da concessionária. E eu tinha andado no dia anterior, tava tudo legal a moto. Desse ponto até lá, essa moto começou com barulho. Começou a bater o motor. Foi. Pelas válvulas, os cancerbs, essa coisa aí tudo, né? Aí, eu cheguei na concessionária lá, a moto não podia andar mais, né? Pô, cara, parou. Acabou o rolê. Acabou o rolê, né? E eu fiquei, assim, muito chateado, né? Assim, porque o objetivo, já que tava ali, era chegar lá, né? E o pessoal também, eles estavam em dúvida se eles iam pra lá, né? E eu que falei, não vai, meu. Segue, pô. Segue, né? Vai bater legal no seu currículo, se falar que você chegou lá, né? Pô, pô. Caraca. Né? Pro dobei, né? Aham, pô. Aí, eu fiquei ali e fiquei desolado, né, meu? Porque, puta, eu não falava... Tava tão pertinho, né, cara? Isso, né? Tinha se enturmado com a galera, tudo, né? Isso, puta, tava gostoso, né? Tudo pra dar certo, né? Aí, eu tava num supermercado lá, assim, né? Fiquei num hotel, né? Num supermercado ali. E eu acabei encontrando... Eu vi uns brasileiros, também, né? Com Harley e Big Trail, né? Eles estavam ali e tal. Eram quatro brasileiros, né? E eu vi os caras também, cheguei brincando perto dos caras, comecei a conversar e tal. E os caras me falaram, né? Que é o seguinte, que eles estavam indo pra andar mais um pouquinho. Eles não iam ter tudo isso, sabe? Talvez fosse até Codefoot, né? E eles iriam pra lá. E depois, de Fairbanks, tinha dois caras brasileiros também subindo, que iam pro Dolby e iam voltar ali. E eles tinham que voltar pro Brasil. Então, ia se juntar ali. Ia se juntar oito motos. Ia descer. Não, ia embarcar essa moto num caminhão e dali a gente já ia embora. Você entendeu? Puta... Pra mim, seria uma mão na roda. E esse pessoal tava meio desunido. Dois queriam voltar rodando. Dois queriam ficar... Ih, tava aquelas tretas. Puta lá, né? Dois caras que... Assim, então... E eu torcendo pros caras ficarem juntos, pra sair mais barato pra mim, né? Lógico. Pra viabilizar, né? Com mais gente, melhor, né? Isso, né? Aí... E... E quando deu esse bió com a minha moto, assim, né? A concessionária não quis pegar pra fazer o serviço. Sabe? Ela... 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 Ela trabalha por temporada, né? Aquilo... É, ela só trabalha no verão. Isso. Eu tava em Fairbanks, cheguei a ligar o ar concessionário de noite. Camisa, manga curta, o tempo todo. Só que tá entre umas 10 cidades mais frias do mundo. Pô, e tava calor? Tava. No inverno é que ela muda tudo. E o mecânico trabalha por temporada, né? Entendi. Então o cara... E ele já tá num final de temporada. Tinha serviço já pego, não ia pegar. Falou, já tá agendado o que tem aqui. O que tem aqui. E conversaram em Anchorage, né? Que fica mais ao sul, no mar ali, né? Uhum. E... E era pra levar a moto lá. Aí eu fui alugar uma caminhonete ou uma van. E o cara falava pra mim que eu teria que voltar com a van pra devolver ali, sabe? Putz, eu já tava desesperado. Com saudade de casa, né? Putz, ainda mais que eu fiquei sem meu cavalo, né? É, não. Aí, brocha, né? Putz, tudo que você queria fazer, era com Uber, que não sei o que, sabe? Putz, já perde a graça de tudo. E... Então... Porque a tua ideia era arrumar a moto e continuar. Até então. Se arrumasse rápido... Não, já tinha... A viagem já tinha... Já tinha dado um break. Já tinha, já falou. Já deu. Quebrou o clima, né? Quebrou o clima, eu quero voltar pra casa, não é isso? Pô, você tava com 61 dias fora de casa. Não, né? Não, já tá... Já deu. É, né? Tem uma empresa com o irmão, com o filho tocando, né? Sobrinhos, né? Pô, mas já deu. Já começa a trabalhar. A mulher também, falando um pouco, assim, né? De boa, mas... Não, mas já... É, de boa. Deu, caraca. 61 dias, 70, né? Mas a volta ia ser muito legal, porque eu ia voltar meio de boa, e a ideia é o seguinte, o pessoal que faz esse caminho, eles voltam pra Miami. E de Miami... Embarca, né? Eles embarcam a moto, ou por avião, ou por navio, até o Paraguai. Que é mais fácil você tirar aqui de Santos. Sim. Né? Uhum. Então, e... O Felipe é que fez isso. É, né? Ele fez. Voltou do Alasca, foi até Miami, e Miami jogou. Então, nesse grupo falavam tudo sobre isso. Uhum. E eu sei que o... Bom, aí... Eu tô lá... Aí eu tentei alugar... Aí eu sabia que se eu... Eu podia alugar uma carreta. Entendi. E se eu alugasse um carro, eu perguntei também, tentando arrumar um carro, pra deixar o carro e a carreta em amporete. Onde você parava. Na concessionária. Eu ia ficar arrumando enquanto eu vou embora, né? Uhum. Isso. Mas o meu inglês não deu. Aquele pessoal ficou jogando de uma agência pra outra, dentro do aeroporto, sabe? Aquelas coisas que chamam ali. Ou com sul-americano, alguma coisa aconteceu que eu não conseguia alugar esse carro. Uhum. E aí... Eu tinha conversado com um cara de uma van. Uhum. De uma locadora de van. Aí o cara... É... Aluguei a van. Uhum. Mas era uma van de dois lugares na frente, e atrás era furgão. Não tinha nem banco, nada, certo? E aí, eu acabei... Esses amigos do Coisa, eles voltaram. Nós nos encontramos de novo. Esses amigos, eles são de... É... Eles são de Londrina. Uhum. Os quatro, né? De Londrina. Uhum. Uns... Uns 300 quilômetros dali, né? Isso, né? Mas já foi de carro. É. Uhum. Isso, né? Mas assim, então... Nós montamos na van e tal, compramos o lanche e tal, e fomos. Né? E... Chegou lá, fomos, tiramos as fotos e tal. E quando nós chegamos lá, tinha meio tanque. Ou a gente andava mais 100 quilômetros pra pegar a gasolina e voltar com o tanque cheio. Uhum. Ou então a gente voltava dali, com o meio tanque que nós chegamos. Uhum. É. E os caras lá também falaram, não, ninguém quer andar mais 200 quilômetros aqui, nesse furgão aqui. Uhum. Vamos voltar daqui, né? Bom. Puta, nós voltamos. Só que o ponteiro na volta, né? Assim... Correu mais rápido. Porra. Voltamos com a puta de um perrengue, né? Tinha que acabar. E o Ranger dela, né? Falando de quantos que faltava, sabe? Porra, caraca, meu. E é o seguinte, eu tinha um galãozinho de gasolina que eu não usei na moto, né? Uhum. E... Mas eu também não conseguia botar aquela gasolina no carro. Não tinha um funilzinho na... Não, o bico dela só aceita o bico da... Da moto. Não, da bomba. Da bomba? É, só da bomba de combustível, né? Puta sacanagem. Se é carro alugado, se hoje é assim. Falaram que tem vários carros que são assim, né? Uhum. Pô, eu sei que eu fiquei com aquele galãozinho lá pra barba assim e não conseguia pôr no coisa. Aí voltamos. E também se acaba na estrada, ninguém poderia te ajudar com gasolina. Porque só guincho mesmo, né? Pô, chegamos no poço com meia milha, né? Então... Tava num... Nãs gotinha já, tava... Mas nós chegamos até o Polo Ártico ali, na linha do Polo Ártico. Uhum. Foi bacana, né? E, então... Aí você já começou a decidir a voltar. Tava com a galera, tudo, né? Junto com eles, tá? Aí fomos pra Chicago, né? E de Chicago, fomos pro Brasil, né? Uhum. Então foi isso, né? Caraca! E a tua moto você deixou lá, então, pra fazer o serviço. É, na verdade, assim, essa moto voltou com a turma até Los Angeles. Uhum. E quando ela tava em Los Angeles, né? Ela... Eu fiquei com aquela... Com aquela vontade de fazer o trecho que eu não fiz, né? Aí eu falei pros... Falei pro cara que tava organizando lá, né? O Vantuir, né? Uhum. Que é do sul, né? O Vantuir Bopri. Ele mesmo? É, sim. Pô, o cara faz uns puta vídeos, cara. É, ele é legal. Aí eu falei com o Vantuir, falei... Ô, Vantuir, deixa a minha moto em Los Angeles, que eu, né? Que eu vou levar numa concessionária aí, vou arrumar lá aí. Depois eu quero rodar mais um pouco, né? Uhum. Porque alugar a moto lá também não é barato. É caro. É 200 dólares o dia lá. Muito dinheiro. Eu já paguei uma vez, pagava 100 dólares, 30 de seguro. Depois eu já cheguei a ver, é amigo que pagou 250 dólares. É isso? É pesado. Eu quero rodar mais um pouquinho, né? Bom, aí a moto ficou lá e o pessoal embarcou tudo, né? Uhum. Então ele levou e agora tá fazendo o orçamento, né? Ixi, agora que vem a dor. Vem a dor, hein, Fio? É. Mas você vai, então, vai fazer o orçamento, vai dar manutenção nela e daí você não vai vir... Você vai fazer esse rolê. Vai até a Flórida e até Miami e daí traz ela pra cá. Então eu posso querer voltar também? Essa moto você não pode vender nunca mais. Não, essa moto vai comigo. Essa moto fica... Vai pro túmulo, né? Essa aí tem que ir junto, cara. Isso. Agora, tem uma história pra contar. Posso falar também enquanto se continua aqui? Então é isso, né? E esse amigo Osmar aí, ele fez tudo uma correria lá pra mim, né? Uhum. E levou minha moto na concessionária, você paga pra fazer um orçamento. Uhum. Só que eu já tô assustado, né? Que tinha um número lá, que já era caro lá no Alasca, né? O cara falou, vai ficar mais ou menos isso, né? Que vai ter que fazer o motor inteiro. Acho que vai, né? Aí quando o cara começou a falar... Quem tá intermediando é o Osmar, né? Uhum. E ele falou assim que esse valor que me falaram no Alasca ia ficar só de peça aqui. Puta vida. Então já tô meio... É, é isso que eu tô falando. A melhor coisa às vezes é você pegar e comprar um motorzão, compra um motor SS mesmo, coloca nela ali... Tem um motor 131 também? Já bota um 131 e fica cabrutona aí, porque... É que também informações assim, tipo, eu gosto da autonomia, então não sei o que que me interessa, porque às vezes quer rodar mais um pouco, né? Mas você sabe que o motor desse aí, às vezes ele é tão forte que você vai precisar usar muito menos acelerador e ele acaba sendo mais elástico. Isso, né? Então eu tô vendo o que eu faço lá, porque a pancada vai ser forte. Vai, cara, já vai juntando uma moedinha aí que vai... Vai ser, vai ser louco. Bom, aí esse Osmar lá, aí ele acabou, né, um brother lá, ele acabou me contando uma história, né, que ele viajou um dia comigo no Alasque e ele viajou lá três dias com um casal de portugueses, né, que estavam também de big trail, né, e esse pessoal desceu para o México, né, quando saiu dos Estados Unidos, próximo a Porto São Lucas, né, nem conheço a região, mas ele me falou ali, na Baixa Califórnia, né, tava tendo uma corrida de bicicleta e tinha uma caminhonete de apoio e esse cara parou no meio da pista e ele bateu na traseira, e o cara quebrou os dois braços, né, a mulher quebrou um braço, perfurou bexiga, sabe, e esse Osmar virou o enfermeiro dos caras, né, imagina que esse cara, sabe... Esse cara é um anjo da guarda, meu. Puta merda, meu. Inclusive, sabe assim, imagina assim, até, pô, imagina o cara com dois braços nem limpar, né, o seu alfó não consegue, né. Nada, nada. Pô, esse cara falou que fez tudo, sabe, ajudando. Comida na boca, tudo, cara. Depois ele pegou os caras e ainda levou, foi junto com os caras para Portugal, meu. Você tá brincando? Foi levar ele para Portugal ainda? Foi. Meu, esse cara é um anjo da guarda, velho. Pô, Osmar, se você estiver vendo esse vídeo aí, fica cara. Você é o cara, velho. Pô, que é isso, né. Hoje em dia, a gente, com esse tipo de atitude, é muito difícil de ter, né, cara, esse mundo que a gente vive hoje, né, cara. Então a gente vê, assim, que existe solidariedade e no motociclismo existe mais, né. Existe mais. Porque o cara que, o cara que tem a experiência, ele sabe quem tá pilotando e como é que passa por isso, né, cara. Isso é uma coisa emocionante, velho. Porque a gente, bom, você sabe, pô, você tá emocionado até aí, né. É, mas é, cara. Porque é difícil a gente explicar, pra quem não experimentou o motociclismo ainda assim, é esse tipo de coisa, cara. Porque a gente sabe muito, assim, a gente vê no dia a dia nosso, todo esse tipo de coisa, essas pessoas que são anjos da guarda mesmo, são pessoas que você olha, é isso que eu falo às vezes, quem olha a gente e fala, pô, esses caras andam todo barbudo, tem tatuagem, essas motos aí, é tudo malvadão, os caras são brabos. Cara, é onde você encontra as pessoas. Lógico que tem gente boa, gente ruim em todo lugar, mas eu vou te falar que no meio do motociclismo... Uma devoção, né. É, a maioria sabe a dor do outro e tem empatia com isso e acaba ajudando sempre. Cara, Osmar, pô, meu respeito aí pra você, velho. Caraca, então é isso, né. Ele continua me dando uma força lá, né, então é isso aí. Ele tá, ele tá, ele tá sendo teu anjo também lá. Tá, tá me ajudando em pacas, né. E ele tá em Portugal agora, né, com a galera. Tá, junto com esse casal aí. É isso, né. Esse cara, velho, pô, né. Bom, né, então... Faz parte aí. Isso, então a gente sabe aí, né, que tem, né, no meu caso tem o Osmar, tem o Edson lá do Peru, né, que ficou tuta cara. Que, pô, você tem, então, isso que eu ia falar. Várias pessoas, né, isso. Você, quando acaba uma viagem dessa, assim, você não é o mesmo cada um que foi. É, é isso, né. Não muda alguma coisa? Muda, muda bastante, né. Você começa a dar valor pra coisas que antigamente você, eu aposto que passava batido na tua frente, você não via nada, né. Isso. E aí, o que que você, hoje, você, depois de todas essas experiências que você teve, essa viagem que você teve, e lógico, a idade que a gente tem também propiciou a gente ter muito mais experiência que quem tá começando, hoje, se você tivesse que dar um conselho pra essa galera que tá começando, o que que você falaria, assim, pra pessoal que tá aí iniciando, que tá aí rodando? É, eu falo assim, né, que uma viagem dessa, assim, né, principalmente, assim, que sozinha, né, o teu músculo da decisão, ele fica muito forte, que você tem que decidir o tempo todo, sabe, tá, decisão, muita decisão, né. E a outra coisa é o seguinte, né, meu, é sair do sofá, né, isso. Sair do sofá. Sofá, vamos rodar, né, que a vida é curta, né, e o mundo é grande, né. E o mundo é grande, mundo é grande pra caramba, pô, a vida é curta e o mundo é grande. Pô, e, então, assim, né, o motociclismo é uma cachaça, né, assim, pô, fica viciado. E a galera que faz o Alasca, assim, que faz uma viagem grande dessa, ele leva um tempo depois pra se adaptar pra vida de novo, né, porque, caralho, você chega aqui, você chega meio perdido, hein. Então, né, até se se adaptar, e aquilo é gostoso, né, porque o motociclismo é muito adrenalina, então aquela adrenalina todo dia, né, se montou na moto é coisa nova, né, adrenalina, né. A vontade é que dá é de não parar, né, mas a gente tem que pagar a conta, né. Porra, eu tô sabendo de um cara que já fez sete vezes o Alasca, caralho, né, tô sabendo de um que já fez uma vez, quer fazer outra, né, então, e também nessa galera toda aí, no próprio grupo, né, tinha um casal lá que era muito divertido, sabe, a Valkyria, né, e o João, né, isso, né, e então ela falava assim, né, durante, andando na chuva, sabe, numa estrada de hippie, de terra, né, ela falava assim, pô, bem que meu pai falava, né, que esse cara não ia dar certo, que esse casamento não ia, que que eu casei de ficar, arrumar esse gerro, não sei o que lá, e tem uma outra parte que ela tá voltando já, passando nessa estrada que eu passei lá de Cacuau ali, né, na Rondônia ali, né, acho que eles moram em Sinop ali, né, na região central do país, né, ela tá na moto, tem uma costela de vaca, sabe, ela fala, pô, não dá pra parar com essa brincadeira, né, levando tudo na brincadeira, assim, e ela faz aquela voz, sabe, assim, trepidando, sabe, pô, então, é um casão, essa é uma garupa, hein, meu. Puto, essa é garupa de valor, cara, essa é sem calor. Pô, fui até pro Dovei na Godwin, filho, tá bem, né. É, na Godwin é um pouco melhor, né, a vida é um pouco melhor em cima da Godwin, né, cara, mas mesmo assim, cara, não é pra qualquer uma, não, não é pra qualquer uma. Gente, ó, tamo dando tempo aqui, a gente vai ter que encerrar, cara, que conversa, cara, dá pra ficar conversando com o Cadão até amanhã, cara, mas a bateria tá indo, cara, infelizmente, cara, se vocês curtiram, deixa eu abrir um pouco a câmera aqui, que eu vou também aparecer junto aqui, aí, cadê eu, porque... Eu cheguei mais perto daqui. É, agora vai. Cara, se vocês curtiram aí, querem que o Cadão volte pra contar mais história, meu, é só deixar um comentário aí, Cadão, caraca, velho, meu, maior respeito, viu, maior respeito mesmo, cara, valeu aí, obrigado, viu, pela conversa. É isso aí, galera. Valeu, valeu, gente. Vamos lá, hein, gente. Vamos sair do sofá, hein. É isso aí, cara, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Até a próxima. Valeu aí. Siga Los Condes. Caraca, que da hora, Cadão, voam pra caramba, velho, porra, curti mesmo. Puta... Volta tudo a emoção, né, velho. Ah, volta, né, cara, isso aí é pra vida inteira, né, cara. Tchau.